Música Muito bom dia amigos internautas da TV Vale do Ceará em parceria com o canal Moisés Macedo Hoje sábado nós nos encontramos aqui no Perinto Rigado de Morada Nova Próximo a BR-116 no setor em H5 Viemos conhecer nesta manhã o projeto que está se desenvolvendo aqui no Perinto Rigado Que é o cultivo do camarão Conhecido como a cadeia produtiva da carcinicultura Explica para nós aí como é que acontece aqui a produção do camarão Você como produtor iniciante aqui nessa área É um cultivo que não é tão complicado não Mas é um cultivo de um período curto e produtivo Como é que se dá a produção dele a partir do início? Começa colocando os alevinos e vai colocando a ração diariamente e observando Você coloca a ração nas bandejas e vai observando como é que ele está comendo Como é que está se desenvolvendo Qual é o período para tirar a primeira despesca? É de 60 a 90 dias para poder começar a colheita Você está conseguindo produzir quanto por cada tanque? É um tanque de meia hectare A gente consegue produzir 2 mil quilos, 2.500 quilos Depende do cultivo Tem cultivo melhor, tem cultivo mais fraco e assim vamos levando E a sua produção hoje está saindo para onde, para quem? Geralmente sai para Fortaleza Tem comprador de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todo canto Tem comprador de todo canto, né? Sobre assistência técnica Quem é que está dando assistência técnica a vocês ou não tem assistência técnica? Não, hoje a gente está sem assistência técnica, né? A gente começa pagando o técnico e de acordo com o que você vai cultivando Você vai aprendendo e continua só, né? A gente vai tentando, né? Muito bem, gente, esse aqui é o Júnior Andrade É um dos produtores aqui, né? Que está iniciando Ele está com um ano já, um ano ou dois, né, Júnior? É um ano, vai fazer um ano agora? Vai fazer um ano que ele está produzindo, né? E aí ele está se dando bem Está esperançoso para continuar esse projeto Aqui como vocês podem ver, ó Nós temos aqui atrás os aeradores Que estão oxigenando a água, né? Vamos acompanhar um pouco da nossa matéria nesta manhã E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Como é esse período de produção? Quantas vezes você coloca a ração aqui para os peixes? Qual tipo de ração? Rapaz, aqui, né? Começa a dar ração a partir das seis horas da manhã Né? Aí São três períodos A gente dá seis da manhã Onze da manhã E três horas da tarde Aí São três tipos de rações Aí a gente dá A primeira, que é a fase de crescimento, né? Que ela é bem fininha Aí tem a segunda, que é mais grossinha E essa aqui já a terceira Que já é bem Bem já, olha Bem franquinha Grandona já para isso, né? Para adulto, né? Aqui já está um adulto E isso aí É isso daqui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aqui fica um sistema de duas telas Fica uma aqui E outra ali Bem aqui mais atrás Aí fica duas pessoas aqui Para justamente fazer dispensa Uma fica na boca da tela E outra fica na ponta E quando já vem uma certa quantidade de camarão É fechado essas duas bocas da tela E colocado nos baldes E os baldes vai para as caixas Para poder ir para o caminhão É feita algum tipo de seleção, Marcos? O tamanho? Geralmente os compradores Preferem de 12, 13 gramas em diante Alguns compram de 10 gramas em diante Vai depender de como está o preço no mercado E o rejeito da água? O que você faz aqui? Aqui ela vai para essa outra bacia Que está aqui, esse tanque É onde tem alguns tilápias Aí já aproveita Nem desperdiça tanta água Porque já fica aqui para outro tipo de criação Que dá até para outro começo De peixe E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.